Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que apura ação, informação e credibilidade. Hoje aqui na sala de imprensa da Arena Fontenova foi apresentado o atacante Rafael Ratão de 27 anos de idade. O jogador que está fechando o contrato com o Bahia até o fim de 2026. O atleta você já sabe estava no Toulouse da França e aqui no futebol brasileiro passou por clubes como Náutico, Ponte Preta, Novo Horizontino, Base do São Paulo. Uma entrevista coletiva onde o jogador deixou claro que é jogar o mais rápido possível pelo Bahia. Perguntei para ele se dava para ir no domingo já contra o São Paulo. Ele disse o seguinte, estou à disposição, não vim aqui para passear, essas foram as palavras do Rato que está disposto a fazer a sua estreia o quanto antes pelo Bahia. Ele também falou sobre essa chegada dele no Bahia e contou até que teve um sonho, viu? Você vai ver agora, mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, compartilhe com os amigos, manda para a galera aí, ative o sininho. Vamos juntos fazer o Extracampo cada vez mais forte. Fala com a gente, Rato! Então, eu sei que o Bahia está em uma situação difícil agora, quando cheguei já sabia da situação, mas eu acho que é um processo, eu acho que é um treinador novo, o Grupo City tem uma forma de trabalhar um pouco diferente. Eu acho que é questão de ter um tempo, né? De poder pegar o ritmo de jogo, o estilo de jogo dele. E sobre a minha posição, eu jogo de ponta, ponta esquerda, mas eu faço as três funções ali, como centroavante, com ponta direita também. Eu não tenho problema, então eu vou estar à disposição do treinador, de forma que ele quiser colocar, de ponta, de número nove e de ponta direita também. Então, saí muito cedo do Brasil, foi uma decisão minha, junto com meus empresários, minha família, foi uma mudança que eu achei que ia ser importante para mim, para minha carreira, tanto ser humano como futebol. E foi muito bom, foi uma coisa muito boa para mim, eu fiquei cinco anos lá na Europa, acho que durante cinco anos ganhei título. Foi título muito importante, ainda agora o Toulouse, que a gente ganhou a Copa, então foi muito importante. E essa vinda minha para o Brasil foi nesse objetivo de buscar coisas novas, poder jogar no Brasil, sei como que é a pressão aqui no Bahia, então acho que eu estou buscando isso, quero fazer coisa diferente, quero buscar um algo a mais. Então é isso, sei como que é aqui a torcida, sei no momento, que nem eu falei, que o Bahia está vivendo. Então eu quero viver isso, quero procurar dar meu máximo, fazer o meu melhor para poder ajudar o Bahia. Foi um momento difícil, meus empresários estão aqui, minha família também, eles sabem o que a gente passou, porque eu tive muitas situações boas. Tive situação Besiktas, Arábia Saudita, Abu Dhabi, até do Coisa Azizera, que é do mesmo grupo City. Mas o que foi importante foi que os pessoal me ligaram, os pessoal da direção do Bahia me ligaram, falaram sobre o projeto, apresentaram para mim. Então isso foi importante para mim, para minha família estar vindo para cá. Então é isso, como eu falei, eu estou muito contente, tive essas situações. Tem uma coisa também que eu não contei para ninguém, que a minha família sabe, que uns três dias antes de ter a situação no Bahia, que eu tive um sonho, que estava ensinando com um time que tinha listrado, só que eu não sabia que time que era. Foi uma coisa muito marcante, porque a gente estava em dúvida se ia para Pará Saudita, se ia para Besiktas e tal, aquela. Mas graças a Deus, Deus deu um sinal e foi aonde que dois dias depois apareceu a situação no Bahia. E lá a hora a gente fechou e veio para cá. Rafael Ratão treinou com a equipe no CT Valisto de Macedo hoje pela manhã. Participou normalmente do grupo que se prepara para esse duelo contra o São Paulo. A equipe assistiu a um vídeo no auditório com orientações da comissão técnica. E o técnico Renato Paiva orientou uma atividade técnica, onde trabalhou ali finalizações, troca de passe, movimentação e também uma atividade tática. É bom lembrar que o Bahia não vai ter o zagueiro Canu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então o Paiva vai ter que escolher ali entre os zagueiros para fazer as modificações. Bahia que está vendo um momento muito ruim nesse campeonato brasileiro com 14 pontos. Não vence aí as cinco partidas no Brasileirão e precisa reagir. É possível que a gente possa ver mais uma estreia no Bahia no último domingo, no último sábado na verdade, contra o Corinthians. O Gilberto estreou. É possível que o Camilo Cândido seja relacionado para essa partida. E aí minha gente, o que vocês acharam da coletiva do Rafael Ratão? Será que vai chegar para resolver esse problema do ataque do Bahia? Deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário. Participe do debate aqui no canal Extracampo. Aquele abraço pessoal e até o próximo vídeo.